O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Laboratório CRB Laboratório CRB Laboratório CRB O outro suspeito, preso em flagrante, foi encaminhado ao presídio estadual de Camacuã. A vítima baleada, Jarbas Raffaele, segue hospitalizado no hospital da capital em estado grave. Transcrição e Legendas Pedro Negri